A polícia revelou o nome do árabe israelita suspeito de fazer dois mortos e sete feridos no ataque de sexta-feira contra um bar de Tel Aviv, na Shat Melhem, de 29 anos, que já tinha sido detido noutra ocasião e cumprido uma pena de prisão por tentar roubar a arma de um militar. As autoridades israelitas efetuaram este sábado buscas na residência da família de Melhem, na aldeia de Arara, no norte de Israel. O pai condenou fortemente o ataque em Tel Aviv, apelou ao filho para que se entregue e disse esperar que todos os feridos se recuperem rapidamente, sublinhando que o que aconteceu é lamentável seja tanto para os árabes como para os israelitas. Na capital israelita e nos arredores, continua a caça ao homem, pelo suspeito que se pôs em fuga depois de abrir fogo com uma arma automática contra um pub do centro de Tel Aviv. Depois de visitar o local da tragédia, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse querer reforçar as medidas contra a criminalidade entre a comunidade árabe de Israel. Os motivos do crime continuam por apurar.